Pai do Senhor, meus amores, deixa eu te falar uma coisa que Deus colocou aqui dentro do meu coração Não adianta você ficar esperando resposta do homem, do ser humano Não adianta você depositar sua confiança em ninguém Sabe por quê? Porque o ser humano, ele nos decepciona, mas Deus não E aprenda uma coisa, é Deus quem está fechando todas as portas na tua vida Não é obra de feitiçaria, não é obra de macumbaria, não é nada disso É o próprio Deus que está fechando as portas pra você Pra que você venha ter a percepção, pra que você venha entender, pra que você venha assimilar Que você é ungido dele, que você é ungida dele independente de religião Porque quem me acompanha aqui, eu estou há décadas falando sempre a mesma coisa Que não é religião, Jesus não é religião Entenda a paternidade de Deus na tua vida Deus me trouxe aqui pra te dizer que você é ungido dele Você é ungida dele, você é uma escolhida Você é um escolhido independente das suas falhas, pecados, transgressões, fraquezas e religião Cor, raça, etnia, pouco importa Deus ele não vê como o homem vê Deus ele vê aqui dentro, ó Ele vê aqui dentro Ele vê o nosso interior Ele vê o teu interior E ele manda lhe dizer que você é mais que especial pra ele E que você vive de milagres E que você vai continuar a viver o resto da sua vida de milagres É por isso que agora você vai começar a entender essa mensagem É por isso que as portas tem trancado pra você É por isso que as portas tem se fechado pra você Porque Deus tá trancando as portas Deus tá impedindo que pessoas venham te ajudar Pra que ele faça milagres acontecer na tua vida E milagre a gente não explica Milagre a gente vive Nós contemplamos o milagre que desce do trono de Deus Pras nossas vidas e nós não temos como explicar Não adianta ninguém te ajudar Não adianta ninguém querer fazer por você Porque Deus tá removendo essas pessoas Que podiam te ajudar Ele está impedindo essas pessoas Que podiam abrir as portas pra você Que podiam te ajudar Podiam fazer algo pra você Por você Mas ele está impedindo Por que, pastora? Porque ele quer que você viva de milagres E quer que você dependa tão somente dele Então lembre disso Você não vai precisar de ninguém Pessoas poderiam te ajudar Mas não te ajudam É o próprio Deus dando um não É o próprio Deus fechando as portas Porque ele tem um negócio tão grande com você Que ele quer que tu viva tão somente de milagre Aba tua boca e diga Eu não sei como aconteceu Eu só sei Que Deus fez E que foi Deus Receba e toma e posta essa palavra Porque vem providência de Deus aí Mas não é Das mãos do homem Não é das mãos de ninguém É Deus que vai fazer Receba e toma e posta No nome de Jesus Amém?